Bonjour mes amours, a dica de hoje é um dos meus verbos preferidos em francês, que é o verbo se virar. Em português a gente fala se virar, tipo eu me viro fazendo alguma coisa, em francês a gente diz se débrouiller, se débrouiller. É bem diferente, mas a gente usa muito. Por exemplo, você tá numa festa e chegam os amigos franceses, você começa a falar Bonjour, ça va bien? Seus amigos olham pra você, cara, você fala francês? Ou você mora sozinho e sua família é preocupada e pergunta Pô, e como você sobrevive morando sozinho? Você sabe cozinhar? Oui, je me débrouiller. Sim, eu me viro. Eu não cozinho como um chef, mas eu me viro. Je me débrouiller. Então, de novo, se virar em francês é se débrouiller. Se débrouiller. E pra dizer eu me viro, je me débrouiller. Je me débrouiller. E você, em francês, tu te débrouiller? Você se vira. Se você gostou do vídeo de hoje, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações de outras dicas como se débrouiller, se virar em francês. À bientôt, até mais!